Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Com a suspensão de aulas por causa do novo coronavírus, a internet tornou-se a principal alternativa para manter as atividades de ensino. O problema é que 13,4% dos estudantes brasileiros não utilizam a internet. É o caso de Josefa, de 21 anos, moradora do interior do Rio Grande do Norte. Muitas vezes tem alguma atividade na sala de aula que a gente traz para casa, aí precisa fazer alguma pesquisa, às vezes precisa tirar dúvidas. Geralmente, com acesso à internet seria muito mais fácil e como eu não tenho, acaba que se torna difícil, porque muitas vezes eu deixo de realizar atividades por conta disso. Segundo o IBGE, 4,8 milhões de estudantes brasileiros não utilizam a internet. No caso de Josefa, a escola decidiu não oferecer aulas à distância para não excluir ninguém. O Norte e o Nordeste apresentam as maiores proporções de estudantes que não usam a rede. Entre os estados dessas regiões, o Rio Grande do Norte tem o menor percentual de estudantes nessa situação, 13,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2018, sobre Tecnologia da Informação e Comunicação. De Natal, Marcelo Lima. IBGE. Informação para a cidadania.